Fala galera do canal Tecnologia Radioativa, hoje eu trouxe para vocês uma notícia sobre a Vivo, que está vendendo o iPhone 13 por R$ 13,00, isso mesmo, R$ 13,00 o iPhone 13, então vem comigo conferir essa notícia que está muito insana, e já vai sentando o dedo e curtindo o nosso vídeo, para fortalecer o nosso canal. A Vivo iniciou a nova ação especial para os clientes que fazem parte do programa de relacionamento valoriza. Quem participará da campanha, terá a chance de comprar um iPhone 13 por R$ 13,00, um belo desconto no celular da Epo, que custa atualmente quase R$ 7.000,00. Nesta nova promoção, Resgate Inesquecível, a operadora vai vender iPhones 13, com preço reduzido em duas janelas de tempo, entre 14 a 17 de dezembro e também de dia 20 a 23 de dezembro. A ação ocorrerá sempre às 13 e 13, horário de Brasília, nas cidades citadas, incluindo uma pergunta surpresa. Quem for a pessoa mais ágil a responder a questão corretamente, poderá concluir a compra. De acordo com a Vivo, 13 clientes terão a oportunidade de adquirir o telefone pelo preço promocional, um iPhone 13 com 128 GB de memória, na cor preta. Na loja online da Epo, esse celular é vendido por R$ 7.599,00. Para esta edição do Resgate Inesquecível, a campanha será aberta aos clientes de todas as categorias do Vivo Valoriza, púrpura, silver, gold, platinum e V. Quem faz parte das modalidades Platinum e V terá chance em dobro, entre os dias 20 e 23, quando serão liberados resgates extras exclusivos para os cadastrados nelas. Mas como participar dessa ação? Os interessados em comprar iPhone 13 por R$ 13,00, devem ser clientes da operadora há pelo menos 30 dias e inscritos no Vivo Valoriza. Os usuários dos planos, pós-pago, controle, internet para casa, linha fixa e TV são automaticamente cadastrados no programa de relacionamento. Se você cumpre os requisitos, basta entrar no site da Ação Promocional nos dias e horários da campanha e prestar atenção à pergunta surpresa. Quem responder mais rápido e corretamente, poderá fazer o resgate do smartphone na loja online da Vivo, em um prazo máximo de 48 horas, pagando apenas R$ 13,00. Olha que maravilha, hein, galera? E esse foi mais um vídeo. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Curte, deixe o seu comentário aqui para a gente saber o que você achou do nosso vídeo. Um abraço e fui! E aí, você aí? Eu preciso saber o que você achou deste vídeo. Comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todos os comentários. Recomendo também que você assista esses dois vídeos que vão aparecer aqui do lado, pois eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fui e valeu! Tchau, tchau, tchau!